Música Bom internautas, hoje o dia para conhecer aqui a Vila Pan-Americana. Nós estamos num local que tem 10 mil pessoas. Aqui ficam os atletas, 6.700 atletas no mundo todo. Uma área de 20 mil metros quadrados. Vamos lá conhecer a casa dos atletas dos Jogos Pan-Americanos. Bom, e agora vamos entrar propriamente dito numa área reservada, né? É uma área sagrada, exclusiva dos atletas e seus técnicos, comissão técnica. Aqui é a Vila Pan-Americana. Vamos conhecer um pouco. São sete torres, 1.096 apartamentos. Alguns apartamentos com quatro camas, outros com oito. Enfim, é uma multidão que mora aí. Mais de 6 mil pessoas. Música 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 com seus pinhos e de vir aqui a terminar de atragar os sonhos. Bom de estrutura. Tá gostando? Tá, tá ótimo. É isso? Só tá faltando uma sequência de camarão aqui. Brasileiro! Brasil, Floripa! Olá! Olá, minha mãe! Olá! 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 E aqui é a parte do restaurante, está escrito ali o comedor, o refeitório. Vamos conhecer aqui. Uma ampla área para os atletas, aqui é o refeitório, 6.700 atletas do Pan. Claro que tem os seus horários diferenciados, mas aqui é o comedor, é o refeitório do Pan Americano aqui na Vila. Aí, portanto, conhecemos, nem que seja por fora, não pudemos entrar na parte interna da Vila Pan Americano, nos quartos, mas deu para conhecer um pouco mais onde ficam os atletas neste Pan Americano 2019 aqui em Lima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí